Numa ilha, só libera a ilha. De novo. Ah, não. Senta no sofá. Senta aí, não sabe onde é que tá a bota? Tá, no quarto. Tá, eu pego lá pro senhor. Ainda bem que foi menos do que da última vez, mas torceu do mesmo jeito. Esqueci que você tava com permissão. Torcei igual. Você não bostou pro lado não, hein? Obrigada, viu, Matheus? Desculpa ter feito você correr, eu esqueci. Não, eu já tinha corrido sozinha mesmo. É porque eu sou teimosa. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. A gente ficou muito triste por causa de uma parada. Né? O que que foi? Ronan. É, não, eu tô sabendo, ele falou pra mim também. Se ela fosse esperta, ela ficava com o Ronan. É isso. Eu falei. Porque ia ser um c**** gostoso de ver, bro. Eu lá fora ia adorar de ver um casalzinho Ronan em cacau. É, já conseguiu. Não, ele até desde o começo. Vai ficar aí que era o Sony, hein? Vamos competir lá de resistência. Cara, é só olhar. É só olhar e falar, Brasil, quero ficar. O pessoal te deixa aí. O pessoal tá cansado daquilo ali, ó. Tá cansado. E você achou o menininho bonitinho? É simpático. Toma cuidado só. Tá. Por quê? Você acha o quê dele? Não, eu não acho nada. Eu nem conheço ele, mas eu sei que você é uma menina muito sonhadora, sabe? Muito inocente ainda. Inocente. Então, toma cuidado, porque você tá vivendo uma coisa muito bacana aqui. Sabe? Não deixa de nada estragar isso. Você sabe que o coração é uma coisa muito... Delicada. Traiçoeira. Você pode ir do céu ao inferno em questão de dias. Florinha ratificada do Merrão é um problema. É você a próxima. Está na sua cara! Essa música deve ser separada. Salame, salame! Salame, salame! Cacau é minha comadre, Cacau. Vocês são meus amigos. É, a gente torcia para outras coisas que aconteceu aqui, ó. Não, senão você sai, não sabe o que a gente tá falando. Não. É, não interessa. É, ela é muito sem braço, ela é muito João sem braço. Fica só se esquivando, só se esquivando. Não, a gente tem... Também não vai dizer, né? É, é, é. Ela acha que o Matheus tá na da cacau também. É homem quando não quer foge. Gente, e outra coisa, tipo assim, ele chama ela. Pode falar uma coisa? Pode. Você é linda. Você também. Você é linda por dentro, por fora, por alma. Por rir pra gente que chegou hoje. Obrigada. Eu tenho uma proposta ainda. É? Pra selar. Tá. Ser linda. Ser linda, tipo, pra selar que a gente vai fazer isso. Selinho? É. De amigo. Já me erra. De quem que é? Tá, então. Agora não. Na hora? Ah, tá. Chegar agora. Pra selar, vai ser na hora. Deixa eu contar. A gente fez um trato. Ele falou, e aí? Você me dá um selinho. Ah, caralho. Ai, eu disse um selinho de amigo. Você falou? Ai, meu. Mas você tem problema, Vivi, se você quer com você falando isso. Ai, ele veio... Ai, eu acho que você foi muito demagar. Eu não quero ficar com ele se a gente não ter conversado antes. Porque vai que a gente não seja compatível. Tá certo que o Ronan tá arrasado. Sério? Você arrebentou com o coração do Ronan. Eu sempre levei na brincadeira, assim como tudo que você fazia. Ai, eu vim conversar com você porque eu não sei você ficar triste por causa de mim. Porque eu vou me sentir muito triste também. Cacau. Eu não sou criança, Cacau. Todas as derrotas eu encaio com a graça de um adulto. Não com tristeza de criança. Mas você tá encarando isso como uma derrota, então? É uma derrota. Então você realmente tava feliz em mim? Sim, eu falei pra você. Sério. É sério? Sim, mas tudo bem. A vida é assim. Eu não tô chateado com você e não vou ficar. Nunca. Eu vou lançar. Eu tô te voltando. Pede, tá? Vamos. Puxa. Puxa. Calma comigo. Tchau. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Cheirou cangote. Como seu cangote é cheiroso. Pegou, pegou. Agora eu tô vindo aqui. Tá beijando? Tá beijando. Éote, certo? Derve uma coisa, que você, né? Não. Tranquilo. Pode exigir. Abra de tipo, iba de meio forte, o que vocês entendem. Abra de mesmo, Abra de novo! Tip una ruptura de novo, Elisences Nothing moreou. trên berna. Tipo right. Obrigado.